De volta às origens, sim. Eu vou finalmente fazer um desenho no celular depois de anos sem fazer. Como vocês podem ver aí na imagem, eu tô testando a mesa que a X-Penpen me enviou, que é uma mesa básica, né, pra desenho no celular, Android e superiores. E aqui eu tô mostrando aqui um pouquinho da mesa pra vocês, eu falei mais sobre ela lá no meu perfil do Instagram. Então, por favor, vão lá, curtam e comentem e comprem, porque é maravilhosa demais. E só a X-Penpen, viu, pra me fazer voltar a desenhar no celular, porque depois de muito tempo desenhando sem tablet, eu peguei assim pra desenhar no celular e meu celular, assim, é grandinho, né? Mas foi muito difícil, tipo, me acostumar com a tela tão pequena. Mas com a mesa, facilita tanto, tanto, tanto. Que eu não me incomodei muito, depois que eu peguei a prática, oxe, foi nos tantos, tanto finalizei esse desenho. E aqui tá o vídeo longo, né? Porque lá nas minhas outras redes sociais eu coloquei partes. Mas aqui vai tá ele longo, completo, pra vocês verem do começo ao final. Com pouquíssimos cortes, e bora lá! Esse comecinho aí, como podem ver, já tem, né? Tipo, o rosto e o colo feito. Por quê? Porque eu estava tentando me acostumar com a tela e a mesa. Aí, depois que eu peguei a prática, eu falei, vou gravar. Aí que eu tava mais confiante, né? Porque eu pensei, não, eu vou fazer um desenho simples, porque com certeza eu não vou tirar de primeira. Mas quem disse? Eu comecei a fazer quando eu falei, já tá bom. Dá pra começar a fazer um vídeo desse primeiro desenho mesmo. Ou seja, foi no primeiro mesmo. Não precisei nem treinar muito. De tão fácil que é mexer nessa mesa. Sério. E eu já, já vou parar de falar, né? Porque eu já dei aqui meu aviso. Vou deixar o link aqui dos outros vídeos na descrição. Curtem, comentam, engajem um pouquinho, né? Porque eu tô meio flopadinha, né? Porque eu tô sumida. Confesso. Não é culpa de vocês, é culpa minha mesmo. Mas é isso. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Do meu primeiro contato com a mesa digitalizadora, né? E o nome dessa mesa é Deco 640. E é uma mesa pra iniciantes, tá bem? Não, tem muitas mesas mais profissionais no site da X-Pen-Pen. Mas essa aqui é pra iniciantes. Tipo, pra o começo, se você não quiser gastar muito. Porque você não sabe se vai se acostumar tão bem quanto eu me acostumei, né? Mas é isso. Vamos lá. Vou deixar também o link aqui do site da X-Pen-Pen aqui pra vocês visitarem, tá bom? Beijos. E fiquem com o vídeo. Tchau. 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 Tchau.